As forças de ocupação. A Grã-Bretanha encorajava os governos do exílio a instalarem suas próprias forças armadas e fornecia as armas e o equipamento necessários. Além disso, em julho de 1940, Churchill instituiu a Operação Executiva Especial designada para encorajar a resistência da Europa ocupada. Logo, agentes e radiooperadores, tanto homens como mulheres, foram lançados de paraquedas com armas e explosivos de aviões pequenos ou enviados pelo mar. Sua missão era contactar e coordenar as atividades dos vários e sempre desiguais grupos de resistência. Muitos foram mortos e torturados, assim como as pessoas que eles estavam ajudando. O serviço ultramarino da BBC também incentivava a esperança na Europa ocupada. Fazia transmissões em várias línguas que também eram usadas para enviar mensagens codificadas à resistência. Mas o fato de a Inglaterra estar atacando a Alemanha, e não apenas se defendendo, era importante. O comando de bombardeiros da RAF gradualmente começou a fazer ataques com uma intensidade cada vez maior, à medida que o número de seus aviões aumentava. Especialmente desde que uma nova geração de bombardeiros pesados como este, George Stirling, com alcance e uma carga útil significativamente maiores, começou a entrar em serviço no início de 1941. O primeiro aviou o Manchester, precursor do famoso Lancaster, foi outro dessa geração. Contudo, em junho de 1941, Churchill conseguiu uma outra maneira de revidar, usando uma força especialmente selecionada, os comandos. Alguns foram treinados como paraquedistas para atacarem pelo ar. Os bombardeiros Butler foram os primeiros a ser usados para lançados. Logo, as tropas de paraquedistas tornaram-se a ponta de lança das invasões aliadas. A maioria dos comandos foi usada para atacar as costas da Europa ocupada. Uma de suas operações exemplares foi o ataque aéreo contra o porto moreguês de Vasco, no final de dezembro de 1941. Depois de bombardearem pelo ar e pelo mar, os comandos invadiram a costa em suas lanchas de abordagem e enfrentaram a guarnissima alemã numa amarga batalha. Eles destruíram quartéis generais alemães e outras instalações militares. Eles foram então reembarcados com quase 100 prisioneiros alemães e inúmeros jovens noruegueses do local que queriam se unir às forças da Noruega livre. Esses ataques foram uma outra maneira de manter a esperança na Europa ocupada e também ajudaram a aperfeiçoar as técnicas de guerra com anfíbios. Porém, desde junho de 1940, as forças armadas da Grã-Bretanha e de seu império tinham sido envolvidas em uma outra campanha contra as potências do eixo, especialmente a Itália. No Mediterrâneo, a Marinha Real estava em luta com a Marinha e a Força Aérea italianas. Em terra, os exércitos estavam empenhados em lutar nas areias do deserto do Egito e da Líbia. No Mediterrâneo, a Marinha Real, 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 a Marinha Real,